Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, daqui é a B.E.D.T.O.R.O. Bem pessoal, o vídeo de hoje é um vlog. Eu vou ver o jogo da Académica, a Coimbra, contra o Real de Massamá. E claro, esperemos que a Académica ganhe, não é? Porque a Académica tem que ir para a primeira. Pronto, vamos esperar que a Académica ganhe e espero que gostem do vídeo e metam like se gostaram. Se é a primeira vez que estão no canal, subscrevam, podem comentar também se quiserem e fiquem com o vídeo. Académica, rumo à primeira! Pessoal, vejam lá onde é que eu estou. Estádio mais lindo do planeta, opá! E este autocarro então, maravilha! É a segunda vez que estou a fazer vídeo. É o que é que você está! É a segunda vez que você está assistindo pela Académica. É a segunda vez que eu estou a assistir. É o que você está assistindo. É isso! É isso! É o que você está assistindo. É isso! É isso! Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. ... Como vêem eu vim acompanhada. Não posso dizer quem é a pessoa, mas vim acompanhada, Não, não, não. Bem pessoal, o dia chegou ao fim, espero que tenham gostado tanto como eu, porque a final a Académica ganhou, não é? Por isso, até ao próximo vídeo.